Eu brotei no bailão e o serrão é o que liga Cheio de novinha doida pra sentar na pequena conta bancária Que a safada virou quando viu uma lote a checar Eu brotei no bailão e o serrão é o que liga Cheio de novinha doida pra sentar na pequena conta bancária Que a safada virou quando viu uma lote a checar dela Levei ela pro cabelo, barra do rosto Ela quer se dar, eu tô com ela, porque ela tá ficando com os ternos de gala Eu tô muito elegante, ela é a safada Na media ciência, eu dou a minha conta Cara, quando ela vai chato Oh, ela quer me dar só porque eu sou fabricante Eu tô no serrão no meio do baile Mas vim que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto, vamos lá pro canto Eu tô no serrão é o que liga Cheio de novinha doida pra sentar na pequena conta bancária Que a safada virou quando viu uma lote a checar Levei ela pro cabelo, barra do rosto Cheio de novinha doida pra sentar na pequena conta bancária Que a safada virou quando viu uma lote a checar Levei ela pro cabelo, barra do rosto Ela quer se dar, eu tô com ela, porque ela tá ficando com os ternos de gala Eu tô muito elegante, ela é a safada Na media ciência, eu dou a minha conta Com cara, quando ela vai chato Oh, ela quer me dar só porque eu sou fabricante Bota no serrão no meio do baile Aqui que depois de um tempo isso vai mudar Vou pular pro canto, vamos lá pro canto Bora, hora do rosto Bora, hora do rosto Bora, isso é do piseiro papai Tá piseiro do momento Bora, hora do piseiro Choro, choro, choro Cê quer tá cachorro? Cê quer tá cachorro? É pra tocar no balandão 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 Escuta aí, eu vou a falar Já passa pra falar, Didi Mateiro Eu vou começar agora Chama todas as amiguinhas Pra o piseiro não demora Avisa quem chegou Professor da Zarinha Aumenta o sonho E vou mamãe, seu dia pra falar, tem que manter Eu vou começar agora, chama todas as amiguinhas Por que jero não demora Música E no sigilo, ela sente e não comenta pra ninguém Pra na praza amiguinha, elas vão querer também Não comenta, não divulga, deixa no sigilo Vai ficar de quatro puta, vou fuder com você E no sigilo, ela sente e não comenta pra ninguém Pra na praza amiguinha, elas vão querer também Não comenta, não divulga, deixa no sigilo Vai ficar de quatro puta, vamos refazer Vai ficar de quatro puta, fica de quatro Eu vou te ensarar, não cê vem, me dá no ar Vai, vai, vai Eu vou te ensarar, não cê vem, me dá no ar Eu vou te ensarar, não cê vem, me dá no ar Vai, vai, vai Parar авira Eu já falei que eu não quero nada, sério Ela que se envolver comigo, sinto muito, não vem que não tem Não tem essa de carinho, nem beijinho, nem amor Nem ou sim, nem chocolate Eu já falei que eu não quero nada, é sério Ela que se envolver comigo, sinto muito, não vem que não tem Não tem essa de carinho, nem beijinho, nem amor Nem ou sim, nem chocolate Eu vou mandar o papo reto, se liga no movimento Bote, bote, bota de conta e deixa com a perna também